Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente, porque nesse vídeo eu não vou falar sobre produtos de beleza. No meu blog, uma brasileira em berlim.com, eu só falo de produtos de beleza. Eu optei por deixar o blog exclusivo para esse tipo de assunto, ou seja, cosmético, produtos de beleza. Eu não queria tratar de nenhum outro assunto no blog. Aqui para o canal do YouTube eu resolvi fazer uma exceção, porque eu fiquei pensando que de repente algumas pessoas podem até usufruir das ideias, das dicas que eu tenho aqui sobre outros assuntos, como por exemplo, aprender a língua. Eu moro na Alemanha há um tempão, eu falo alemão fluentemente, claro que sotaque, essas coisas, eu vou ter sempre. Porque eu aprendi alemão quando eu já era mais velhinha, eu não tinha 8 anos de idade, então lógico que eu vou ter um sotaque, né? Faz parte. E a dica de hoje é uma dica de aprendizado. Eu não quero falar para vocês como vocês devem aprender, se você deve fazer curso, se você não deve fazer curso. Eu aprendi alemão de um jeito meio que não era muito convencional, né? Eu fiz curso de alemão só por um pouco tempo, não foi muito tempo, acho que foi uns 6 meses só, e depois eu fui direto para o Estúdio em Colégio. Eu não indico fazer isso, porque eu sofri muito. Eu gostaria de ter ficado mais tempo no curso de alemão. Então, deveria ter ficado, não fiquei, então eu tive que aprender o resto na raça. Bom, depois de um tempo, depois de, vamos dizer, um ano e meio, eu percebi que o ritmo do meu aprendizado ficou meio empacado. Então, eu não achava que eu estava fazendo progresso na língua. E o meu professor de alemão no Estúdio em Colégio, ele me deu uma dica de ouvir livros. Eu sou uma leitora, assim, fanática, eu gosto de livros, eu adoro ler, sempre foi assim, vivia com livro na mão. Minha mãe ficava, menina, vai brincar na rua. Eu, não, eu só quero ler. Então, eu adoro leitura. E ele me deu essa dica de ouvir livros pra treinar o alemão, a escuta, a entendimento, né? E existem várias alternativas. Por exemplo, você pode alugar os CDs, comprar, quer dizer, alugar. Eita, bicha besta. Vocês podem comprar audiobooks direto na livraria. Eu também comprei CDs, eu fiz isso. Existem também páginas de download, por exemplo, audible.de Então, essa página de download. Existe a página de download audible.de Que também vende livros pra download. Você pode baixar direto o documento. E eu gosto de usar, de ouvir os meus livros usando um MP3. Que é esse aqui. Eu uso essa marca da Sundisk porque ele funciona com os arquivos do audible. Então, eu posso levar, posso carregar direto nele. E esses leitores de MP3 aqui, também, eu posso ouvir vários livros ao mesmo tempo. Porque cada livro, ele para no lugar onde eu parei de escutar. E eu posso continuar, começar um outro livro e voltar pra esse livro depois de um tempo. Então, eu gosto muito de usar. Eu já comprei uns três desses aqui. E vocês podem, como eu disse, vocês existem essa página de... Onde você pode baixar livros. Que você... É como se fosse uma mensalidade. Você paga 9,99 euros por mês. E você pode baixar um livro por mês. Eles têm trocentos milhões de tipos de livros. Tem livros sobre biografia. Tem todo tipo de livro que você pode imaginar, eles têm em audiobooks. E aí, vocês podem baixar e ouvir direto no MP3. No começo, foi difícil de me acostumar com os audiobooks. Porque, primeiro... 90% não, 90% não, né? Vamos dizer. Muita coisa do que eu ouvi, eu não consegui entender. Mas, com o tempo, você vai treinando e você vai entendendo mais. E você vai se acostumando com o ritmo e com a língua também. E, hoje em dia, eu sou a psica do audiobook. Tanto em alemão como em inglês. Não importa qual é a língua. Eu escuto, pelo menos, três livros por semana. Porque o audiobook, ele fez o ritmo da minha leitura aumentar muito mais. Por quê? Porque eu não estou mais presa nas constrições que você tem com o livro. Que você tem que parar e parar ler o livro. Hoje, eu posso limpar a casa lendo o livro. Eu posso andar na rua lendo o livro. Eu posso fazer qualquer coisa. E eu faço isso. Então, o tempo que eu passo ouvindo meus livros é bem maior do que se eu fosse só ler. Então, eu combino as vezes. Eu tanto leio como ouço meus livros. E mais, eu ouço muito mais livros agora. Porque eu estou sempre com o meu fone de ouvido na orelha. Não interessa o que acontece. O que eu estou fazendo. Se eu estou na rua, se eu estou fazendo compras, se eu estou passando roupa. Estou sempre com o meu MP3. Quem me conhece já sabe que eu sou fanática por livros. Fanática por audiobooks. Eu tenho uma minha que a gente vive trocando livros. E ela, ai, você viu aquele? Eu fiz, não sei o quê. Então, a gente está sempre trocando. Uma outra ideia para vocês. Se vocês não têm dinheiro. Você fala, ai, não quero gastar tanto dinheiro com livros. Existe a possibilidade de você usar a biblioteca da sua cidade. Por exemplo, em Berlim, eu pagava como estudante 5 euros por ano. E podiam alugar CDs, livros. E eles tinham um catálogo de livros nas versões eletrônicas. Ou seja, você entra direto na página da biblioteca da sua cidade. E você pode baixar arquivos de áudio direto da página. E ouvir. Todos, pelo menos em Berlim e aqui em Lisboa, eles têm o formato dos áudios. Eles também servem para esse tocador de MP3 aqui. Como se fala isso em português? Então, para esse tipo de produto aqui. Eita, como é a palavra? Aparelho eletrônico? É, para esse tipo de aparelho eletrônico. E funciona muito bem. Aí você, na em Berlim era assim. Eu alugava, você aluga o arquivo por 7 dias. Se você não terminou de ouvir, aí você tem que prolongar o seu aluguel. Depois desse determinado período, o arquivo não funciona mais. Aí você tem que alugar novamente, né? E, como eu disse, eu pagava 5 euros por ano como estudante. Eu acho que, para uma pessoa que não seja estudante, você acha que se é o dobro, são 10 euros, mas mesmo assim por ano. E você tem acesso a muitos livros. Eles compram livros sempre. Muitas cidades aceitam sugestões. Por exemplo, você quer ler um livro interessante que você viu, você escreve, faz uma sugestão de compra para a sua biblioteca. E, normalmente, 99,9% das vezes, eles compram livro e você pode alugar. Então, gente, essas foram as dicas de linguagem. Esse vídeo está meio confuso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Bom, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau!